Parte considerável do sucesso da televisão brasileira se deve ao carisma dos apresentadores. Eles encantam esses programas mais famosos e, por incrível que pareça, alguns continuam com força total para continuar aparecendo em nossas TVs por mais vários e vários anos. No vídeo de hoje, nós vamos ver o antes e o agora de apresentadores da televisão brasileira com idade atual. Ative o final porque o vídeo está muito interessante. Então, galera, eu sou o Diogo e em nosso canal você vai encontrar várias curiosidades do mundo dos famosos, notícias, casos criminais, entre outras coisas. Então já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que está aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Então é isso, bora lá! Número 7 Carlos Alberto de Nóbrega 86 anos Carlos Alberto de Nóbrega é apresentador, humorista e roteirista, famoso por comandar há mais de 30 anos o programa A Praça é Nossa no SBT. E se por acaso você tiver sorte e ganhar sozinho a Mega Sena? Eu pego o Fusquinha, jogo no fundo do rio Tietê e compro uma Ferrari. Bacana! E pra sua mulherzinha querida, o que você vai dar pra ela? Eu não vou dar nada. Por quê? Porque ela vai estar dentro do Fusquinha e no fundo do rio. Filho do também humorista Manuel de Nóbrega, ingressou na vida artística na década de 50, já trabalhando para a televisão. Ele passou por diversas emissoras e atuou em vários programas de humor como A Praça da Alegria, comandado por seu pai na TV Paulista e A Família Trapo na década de 60. Na Globo passou pela criação de Os Trapalhões na década de 70. Casal Bé, como diria Paulo Ingogó, já casou três vezes e tem quatro filhos. Hoje em dia, aos 86 anos ainda, comanda pra ser nossa e também tem um podcast aqui no YouTube chamado O Pod é Nosso. Número 6. Sandra Annenberg, 54 anos. Sandra Annenberg começou a fazer comerciais para a televisão aos 7 anos. Ela fez mais de 50. É porque você ainda não conhece a nova lava-louça super automática SEMER. Ela é a primeira compacta totalmente automática. Você nem imaginava que agora a SEMER também é lava-louça. Mas quando se deu conta e estava se encaminhando para o jornalismo, transformou-se em repórter aos 14 anos no programa Krig Rá, de jovens para jovens da produtora independente Olhar Eletrônico. Aos 15 anos virou a apresentadora do programa Show do Esporte da TV Bandeirantes. Depois Sandra fez alguns trabalhos como atriz, como nas novelas Pacto de Sangue e A.E.I. ou Urca, ambas da Globo. Agora vai ficar comigo. Amanhã eu devolvo para a violante. Devolver? Ora, mas o leque é dela, minha mãe? Recentemente ficou mais conhecida por ter passado anos à frente do Jornal Hoje. Hoje em dia apresenta o Globo Repórter e está com 54 anos. Na capital do mundo é possível conversar em mais de 800 línguas. A primeira das fascinantes cidades que vamos explorar juntos. Número 5. Fausto Silva, 72 anos. Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, dispensa apresentações, não é mesmo? Apresentador que esteve por anos à frente do Domingão do Faustão é uma lenda do entretenimento nacional. Antes de estrear na televisão, trabalhou no rádio e fez carreira no mundo esportivo. Mas foi somente na banda que Faustão atingiu a escala nacional em 1986. Com o programa Perdidos na Noite. Muito improviso, sacadas rápidas e senso de humor, ele conquistou o Brasil. Em 1989 foi para a Globo, onde se consolidou no Domingão e ficou por lá por 32 anos até o ano de 2021. Atualmente apresenta o Faustão na Band, onde de segunda a sexta traz diversos convidados muito interessantes. Hoje, ele tem 72 anos de idade. Dessa super banda, porque quem sabe, faz ao vivo! E essa figuraça casada com a Yasmini, pai do Vitor, da Raizla, Ryan, Enzo e Francisco. Os boletos lá estão chegando, né? É menino demais, cara. Que prazer, que bom demais estar de volta. Número 4. Penélope Nova, 48 anos. Penélope se tornou conhecida por apresentar diversos programas na MTV entre 2001 e 2011, como Invasão MTV e O Ponto P. Antes de morrer, o Joy Ramoni estava trabalhando no disco solo que está finalizado e deve ser lançado até o final desse ano. O produtor foi Daniel Ray, que é responsável pelo sucesso de Pet Sematary, por exemplo. Ela é filha de Marcelo Nova, vocalista da Camisa de Vênus. Em 2012, ela participou da quinta temporada de A Fazenda. E Penélope Nova não trabalha como apresentadora desde 2015, quando deixou o quadro Elas Querem Saber do Programa Raul Gil no SBT. Até há pouco tempo, ela se dedicava ao seu canal no YouTube, o PI Ponto. Hoje, ela é uma das juradas do Canta Comigo da TV Record, junto com mais 99 personalidades. Número 3. Léo Batista, 90 anos. Nascido em 22 de julho de 1932, Léo Batista tem 90 anos. O jornalista foi morar no Rio de Janeiro com 20 anos em 1952 e logo passou a trabalhar na Rádio Globo, onde ganhou seu nome artístico e chegou a noticiar a morte do então presidente Getúlio Vargas em 1954. Depois, ele foi trabalhar na TV Globo em 1970 e já apresentou programas como Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Noite, Jornal Internacional, além do quadro Gols do Fantástico. Nos Estados Unidos, muita disposição dos jogadores e suspense. O comércio faz promoções, dá descontos e parcela compras com cheques predatados para aumentar as vendas. O Jornal Nacional está começando. Léo Batista é alguém tão emblemático na Globo que recentemente ele descartou se aposentar e ganhou de presente de 90 anos de idade, além de uma homenagem, claro, contrato vitalício com a Globo. Ou seja, até morrer, ele vai continuar trabalhando. Hoje, ele apresenta o quadro Tapete Vermelho do Globo Esporte e a Globo pretende colocar o jornalista na Copa do Mundo desse ano. Ela iniciou a carreira televisiva na Rede Bandeirantes como comentarista econômica. No fim dos anos 80, passou a apresentar um programa de economia na Rede Globo, o Globo Economia. Entre 89 e 90, foi comentarista do Jornal Hoje, do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Na mesma época, até sua primeira saída da Globo, foi comentarista de economia da Rádio Excelsior AM de São Paulo, dentro do projeto que embasou a criação da CBN. Entre 91 e 93, trabalhou no SBT, onde apresentou o primeiro jornal do SBT. Em 1993, voltou para a Globo e passou a ancorar o Jornal da Globo, cuja produção foi transferida para São Paulo. A partir de 2000, deixou a televisão e passou a ancorar noticiários na internet e ela apresentou o Jornal da Lilian no Portal Terra. Durante sua passagem pelo Portal, Lilian protagonizou uma cena no mínimo inusitada na história do jornalismo brasileiro. As aparências enganam uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Michetti foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ao sofrer uma crise de riso no telejornal, enquanto noticiava o caso de uma senhora de 81 anos que havia sido presa acompanhada do namorado de 56 com cápsulas de êxtase, mas eles achavam que era Viagra. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que... pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram pra mim... O vídeo é ainda hoje um sucesso na internet. Eles chegaram... Que os traficantes... Que os traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presos. Número 1. Celso Freitas, 69 anos. Celso Freitas iniciou a sua carreira no rádio em Santa Catarina no início da década de 70, aos 16 anos. Chamando a atenção por sua voz, ele foi convidado a apresentar a parte local do Jornal Nacional. 11 pessoas estão internadas no Hospital de Goiânia com sintomas de contaminação pela radioatividade. Depois ele foi para o Jornal Hoje, até que com a saída de Sérgio Chapelein, do Jornal Nacional, assume junto com Cid Moreira, o telejornal. Na Globo participou de diversos programas por décadas, até que em abril de 2004, aceitou o convite da Record para apresentar o Domingo Espetacular, programa similar ao Fantástico. Depois apresentou os programas Jornal Record, Repórter Record e o Entrevista Record. Além desses, ele também apresenta o Repórter em Ação. Recentemente ele ficou afastado das telinhas por conta da pandemia, mas já voltou aos holofotes. Hoje Celso tem 69 anos. É, então é isso pessoal. Gostaram de saber um pouco da carreira deles? Quem que você mais gosta de assistir? E quem que você acha que mais mudou com o tempo? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!